O programa Acima de Tudo Amor gosta de mostrar como que a gente cria grandes parcerias, como é que a gente pode ajudar a melhorar a consciência na política, no Estado, no país e hoje nós estamos em Campo Grande, numa unidade que nos enche de orgulho, uma unidade que nós temos hoje uma história de 11 anos e graças a Deus agora os números deixam por si a amostra do que nós somos capazes, do que nós somos realmente eficientes no que fazemos e que a qualidade do que se faz aqui é tão igual ao que se faz em Barretos o que se faz no melhor país do mundo com relação a prevenção de câncer de mama, que é a Holanda, e em relação a câncer de colo de útero, nós temos uma eficiência e os números são iguais aos países de primeiro mundo e do melhor serviço do mundo. E estamos na cidade, uma cidade que é uma importância imensa para o Estado, que é a capital, que é Campo Grande, e estamos recebendo hoje a visita na nossa unidade, na primeira dama, dona Mônica, primeira dama, e no nosso Barbosinha, nosso vice-governador, olha o prestígio que nós estamos hoje dividindo o Brasil inteiro e está recebendo a demonstração, podemos demonstrar o valor do que significa o que nós fazemos, na unidade de Campo Grande nós somos mais de 50% da prevenção e do diagnóstico do câncer de mama, e no Estado também é 50%, e os números então falam por si. Com essa visita aqui hoje, uma unidade tão pequena, uma unidade que parece não é nenhum grande hospital, mas vocês estão vendo no filme o tamanho que significa isso e a qualidade do que se tem aqui, e nós vamos ter certeza que vamos informar para vocês que estão nascendo, já existe uma grande parceria com o governo do Estado, mas que essa parceria agora se torna muito maior com a vinda e o conhecimento do valor que eles viram aqui. Dona Mônica, queria que a senhora mostrasse o valor que a senhora sentiu desse projeto e de que maneira a senhora vai fazer parte mais profunda dessa família agora. É um prazer estar aqui, e eu falo que é uma oportunidade de conhecer melhor esse hospital que já tem uma tradição, já é famoso, digamos assim, de tratamento efetivo das pessoas com câncer. Então, de Barretos, a gente já conhece a história, e ter aqui o hospital, já há 11 anos aqui em nossa capital, é motivo de orgulho. E eu confesso que eu estou primeira-dama, mas antes, como cidadã, né, eu tinha conhecimento, mas quando você vem visitar, o impacto é realmente bem maior, né, você vê realmente o amor com o que é feito aqui, com o que as pessoas trabalham, com o atendimento que é feito e a relevância desse atendimento. porque se você tem a pessoa que vem aqui, ela vai ter esse, além do atendimento, ela tem um acompanhamento, que é o mais importante, né, você saber que aqui você tem um aparelho de diagnóstico excelente, de alto nível, e a partir dali você pode fazer a prevenção e o acompanhamento, né, de tudo isso. Então, se a pessoa tiver detectado ali, né, o câncer, ou qualquer lesão, alguma coisa, ela sabe que ela vai ter a oportunidade de ser tratada desse acompanhamento, tem a segurança. Então, sabendo de tudo isso, né, eu falo assim, a partir do momento que a gente sabe, que a gente tem informação, você tem só que apoiar. Não tem, assim, não só o apoio, né, de fazer a divulgação e tudo, como também estrutural, né, isso é muito importante para a gente continuar, porque é necessário, o trabalho é efetivo, tem credibilidade, então tudo isso impacta na vida das pessoas na sociedade. Então, isso é o mais importante e eu acho que é o que todo governo quer, né, é impactar na vida das pessoas e é a função dele. Então, eu não posso falar assim como gestora, né, mas eu falo como mulher, como esposa do governador e como mulher mesmo, né, que tem filha, inclusive, e que tem um olhar sensível para a saúde da mulher na sociedade. É, nós estamos querendo dividir para vocês o tamanho, o orgulho que nós estamos tendo de receber a primeira dama, o vice-governador, para ele entender um projeto que não é tão divulgado e não tem a cultura e não tem nem financiamento para ele. Mas nós já existem, conosco, uma parceria já com o governo do Estado e essa parceria tende a crescer, porque os efeitos, só de o governo saber que mais de 50% de tudo que é diagnosticado em câncer de colo de urte, de mama, vem da unidade do Hospital do Amor, então só para isso já serve o que nós somos, um tamanho maior que todo mundo imagina. E isso é um orgulho da família do Hospital do Amor, porque as pessoas que estão aqui, se eu posso dizer, eu me identifico que meu pai esteja aqui no coração de cada um delas que tenha o mesmo valor de saber que fazer o que é certo é independente de quanto custe e fazer o que é certo é para todos, mas a preferência de quem está aqui é tratar as pessoas do sistema público, as pessoas que têm dificuldade no sistema, as pessoas que não têm cultura. Então, por isso, a prevenção vai, chama rastreamento organizado, nós invadimos, nós vamos atrás da busca ativa da pessoa que está na fase e na idade de fazer prevenção. Bom, Barbosinha, como vice-governador e com esperança na sua área política e no futuro, você nos encheu de orgulho de estar aqui também para prestigiar e saber que essa unidade parece uma unidade, ela é como o hospital, uma unidade pequena, humilde, mas tem uma dimensão do tamanho do Estado. Olha o tamanho, nós temos pacientes do Estado de Mato Grosso do Sul, de todos os 71 municípios, é isso? 79. 79 municípios, nós temos 79 municípios tratando em Campo Grande, Prevenção, Diagnóstico, Nova Andradina, Dourados e Barretos. Todos esses municípios encaminham pacientes para nós. E na prevenção nós fazemos parte de mais de 50% do Estado. Isso é para encher de orgulho também o segmento todo do agronegócio, que vê que o hospital entra para o campo, participa, está em todos os municípios. Então isso é um motivo de muito orgulho para nós e estamos assim muito agradecidos da sua visita, queria que você testemunhasse o que você achou dessa unidade. Henrique, o orgulho e a satisfação de recebê-lo mais uma vez no Mato Grosso do Sul. E ver que essa semente de amor iniciada lá pelo doutor Paulo Prata, doutora Sila, os seus pais, se transformou em árvore frondosa. E eu sinto que acima da questão do medicamento, das cirurgias, da técnica que existe de sobra, porque é uma referência internacional em oncologia, o amor predomina. E é exatamente isso que a gente percebe que transborda nas suas palavras. E o amor, ele frutifica. O amor, ele, na medida em que as pessoas têm acesso a esse sentimento, ele promove o trabalho transformador. De ver uma estrutura que recebe de repassos do governo federal pouco mais de 20% ou 20% do que ele necessita, oferece à população, independente de classe social, aquilo que há de melhor no mundo em termos de tecnologia, em termos de tratamento, em termos de ciência. Mas eu penso que é aquilo que predomina nas suas palavras, que existe de melhor em todas as unidades do Hospital de Amor, em qualquer localidade do Brasil, nas três unidades do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, em Nova Andradina e em Dourados, é esse espírito e essa filosofia que predomina desde a pessoa que faz a limpeza, que faz o cafezinho, até os mais altos cientistas, no tratamento do câncer, oferece às pessoas dignidade, amor. Eu penso que é esse exemplo e o legado que você coloca para o Brasil e para o mundo. As suas obras são inspiradoras. As pessoas têm acesso a ela, têm acesso a essa cultura do amor. Bem, o que nós todos ficamos aqui embebecidos, e eu sou muito agradecido a Deus, é de saber que verdadeiramente, em cada lugar desses, nós temos a essência do que é certo e o que é melhor. Nós estamos, começando pela classe dos médicos, até os colaboradores, até a faxina, em qualquer lugar, a alma deles é idêntica à alma do meu pai. São pessoas que têm concepção de amor ao próximo na forma de colocar o que ele tem de melhor. São todos, começando pela classe médica daqui, são todas PHD. Pessoas que podiam estar na medicina privada fazendo e ganhando monte, montanha de dinheiro. Mas elas têm a melhor formação que existe na medicina e estão cuidando só dos pobres aqui, tratando as pessoas do sistema público. Dona Mona, queria que a senhora deixasse um recado para as mulheres, de tudo que a senhora viu, que a senhora pode, como autoridade, a senhora pode mandar essas mulheres terem mais juízo. O juízo é em se cuidar, se colocar à frente. A mulher tem um papel muito importante na sociedade, ela tem um papel muito importante como mãe, e ela tem um papel... Então, ela se cuidando, ela vir aqui, fazer os exames, saber que é um local que ela tem um acolhimento, como o nosso vice-governador, a vozinha, falou, com amor. E como o seu pai, o Paulo Prata, a essência dele está aqui. Então, é essa essência do cuidado, e cuidado independente de classe social. Você vai chegar aqui, você vai ter esse acompanhamento. Então, não tenha medo, venha, faça. É uma garantia que você tem de uma vida melhor, e a gente tem esse espaço. Então, por que não usufruir? Bem, esse é o recado de autoridade. Você tem... Irmãozinho, deixa um recado, está acabando o nosso tempo, para as pessoas entenderem que, como gestor e como homem, qual o conselho que você dá para as pessoas que estão nos assistindo? E, primeiro, dizer que a presença da nossa primeira-dama representa, assim, todo o sentimento do nosso governador Eduardo Ritter, um homem extremamente sensível às causas sociais, e a certeza de que o governo do Manto Grosso do Sul se fará presente, se faz presente, em todos os projetos do Hospital da Moida, que as pessoas procurem o trabalho preventivo. Isso gera economia. Além da medicina curativa, eu acho que é inspirador exatamente isso que vocês inauguraram, que é exatamente essa questão de criar o sentimento da prevenção. Bom, vocês viram duas autoridades que sabem muito mais e podem dar o conselho para todo o Mato Grosso do Sul, saber aqui, todo o Mato Grosso do Sul, que nós somos apoiados e estamos juntos para fazer crescer esse projeto. É isso que nós queremos mostrar para vocês, a união de nós, como pode crescer nesse Estado tão importante. Por acima de tudo, amor